Música Hoje é dia de UEFA Champions League E essa competição vai estar no mais alto nível possível do YouTube Olha os craques que estão presentes Pode se apresentar e falar seu time Meu nome é João Pedro Senna e sou o Borussia Meu nome é Juninho Manela Lewandowski, antigamente Meu nome é João Félix Eu sou o goleiro Eu sou o Carlos Souza e estou no Real Madrid Pega a Letícia também E o Riquinho vai jogar pelo PSG Bom galera, como vai funcionar o desafio? Duas rodadas de três chutes em distâncias diferentes Primeiro todo mundo vai começar Aí daí homem Primeiro todo mundo começa daqui do pênalti Quem fazer gol já vai sair na frente Quem errar vai ficando pra trás Eu vou começar E boa sorte pra todos vocês E se você acha que esse cara aqui é melhor que eu Comenta mano, porque eu quero pegar esse cara aqui Ele quer fazer desafio de finalização comigo Já falei pra ele que não tem que ganhar Vamos ver no vídeo agora Pode ir lá pro gol Deixa os caras falar Esse Juninho só fala, mano Ele fala demais Pega, Arthur Já fiz um ponto Ele é muito ruim, ele vai errar Fica olhando Sim, sim, sim Pô, vai pro lado Vai pro lado Calma Você sabe que vai ter com o lado Vai, ele errou É o Rodrigo, filho Ferrou, velho Vai, gols É o gols É o gols O que você tá sentindo dentro da teta? Fala, freio Fala, freio Fala o que você quer fazer O que você quer fazer isso? Pode soltar, pode soltar Vou ficar quieto Ô, galera, vem cá Vem cá, vem cá Por que ele parece o Gonzo? Por que será? Vira de lá de perfil Por que? Vamos Por causa do tamanho da minha cabeça Após já Eu sou um pouco avantajado Primeira rodada, todo mundo fez gol Vamos aumentar essa distância? Vamos aumentar pra segunda distância O chute será Aqui, né? Aqui E vamos ver se o goleiro vai melhor dessa vez Por enquanto, todo mundo fez gol, mano Ficou fácil Deixa eu inaugurar a segunda rodada, então Isolados Isolados Ficou distraído com o José de Cueca É, mano É que ontem foi o final do Super Bowl Ele fez uma homenagem Boa, Rocine Touchdown Boa, Rocine Pode estar forte O goleiro era amigo, né? Pegou Ele fala que finaliza bem Eu quero ouvir Os dois aí, fala muito Fala muito Pô, Calma Eu quero ver se você vai testar o goleiro O que é você essa aqui, ô? Vamos lá, Calma E agora? Já perdemos a decisão? Não Não Eu quero não prestar nem a atenção Quem fizer seis, primeiro ganha Vai, Calma Ah, Arthur Bora, bora Tô falando, né? Aqui, ó Não dá, não dá comigo Cadê, Henrique? Não, Madre, ele tá na frente, mano Foi você essa, irmão Foi sorte isso aí, meu Parabéns, golaço Pô, golaço Olha o gol Fala, fala na cabeça dele Fala o que eu tenho pra ouvir Na moral Pode falar que a gente fez Pode voltar pro gol, pô Volta pro gol Vem cá, vem cá, vem cá Vamos medir Fica aqui Vamos medir, fica a tua Fica a tua Fica lá Vamos medir, vamos medir certo Fica assim Vamos medir, ó Daqui até aqui Vamos entrar Caralho, mano Olha a diferença de tudo Que isso, mano Galera, só o Real Madrid Fez gol na segunda Na segunda distância Agora vamos pra última distância Da primeira rodada Essa é só craque faz gol Manda aí, Arthur Você não vai fazer, Arthur Dá vida na dele Pega Eu vou fazer Homenagem pro Juninho Esse gol aqui Essa distância é maior Você veio lá de BH Um monte Até agora não vi Pra que tudo isso Pra que todo esse barulho Daí você não faz Vai ter que mostrar Daqui é caixa Daí você não faz Se a galera deixar o like E a gol Deixa o like, galera Porque não vai ser Daí vocês falam pra ele Deixa eu ir lá E que não foi Tem que respeitar o Riquinho Troca PSG empatou com o Real Madrid 2x2, 1x1 Tem que golaço, viado Arthur deixou, velho Deixou, Arthur? Não, foi golaço Foi golaço Juninho só a vez Responsa, responsa É o joelho machucado Ficou grande a responsabilidade agora Daí ele não faz Arthur, pode ficar no meio E pular que você chega Chuta fraco Ele chuta reto Ele não tem direção no pé Olha o pé de fraco Olha o pé de fraco Estou falando muito Pra quem está empatado comigo Tem mais uma rodada Tem mais uma rodada Você não fez nenhum ainda? Só fez o primeiro O primeiro que todo mundo faz Ele só sabe chapar Ele só sabe chapar Foi mal, velho Passando aqui da trave Ei, boa Zero gols Já perdeu Primeira rodada Eu fiz dois gols Eu fiz um gol Eu fiz dois gols Deixei chance Fiz só dois E você, Arthur? Eu defendi bastante Mais que dois Você vai falar pra gente agora Qual foi o chute mais fácil De defender Qual a pessoa que chutou mais difícil Mais fácil? Acho que foi aquele seu Pra fora Que foi longe Mas tem uma coisa boa pra você O mais difícil também foi seu Aí, toma aí, chupa 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 Mordeu e assoprou Então vamos pra segunda rodada? Bora Segunda rodada Rodada decisiva Quem fizer mais gols agora Leva o desafio Mesmo a sequência Eu começo no período Isso aqui da frente É uma sequência, hein? Eu vou tentar fazer todas Isso aqui eu vou de esquerdinha Pra não deixar ela dormir Deixar ela sempre na ativa Com a sorte, Arthur De letra Com a Arthur O Arthur tá jogando o meu time Ele tá jogando o meu time Mas, Juninho Eu fiz o Juninho de esquerda também Tem outro, Juninho Essa primeira aí Todo mundo de esquerda Essa é a primeira Eu duvido Ei, Henrique Dourado Esquerda Não vou fugir do desafio De esquerda também? Posso até errar Mas, Juninho Canhota A canhota, moça A canhota Vem, pai Cinco minutinhos Pai, Cinei Só a imobiliação Vamos tirar? Não, a imobiliação não Vai errar Vai de direita, hein? Um, pega o pé na rua Vai tentar Pegar de penhota também? Vai errar Aí inventou demais Nossa, velho Virou o pé, né, pai? Virou, velho Virou o pé Eu joguei Segunda distância Eu tô com três Vou ir pra quatro pontos agora Vou desempatar agora Vou desempatar agora Vou lá, Cozinho Boa Tá deixando É gol, é gol Tá deixando Só na frente Eu achei que ele ia muito chamar Não, 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 não Não, não, não Quer que eu chute o outro? Vem cá, vem cá Abaixou pra tirar a mão Só porque é do vosso canal Vou deixar o Juninho E o chute dele? E o teu chute? E o chute dele? Amigo, Arthur Eu e você, Arthur É que eu sou amigo de todo mundo Entendeu? Falta eu Menos o CN Menos o CN É, eu não tava aqui Por isso que ele falou Ele olhou pra trás Eu tava Pra fazer quatro, então Ó, isso aqui é o Rodrigo Contra o Manchel City, tá? Arthur, fica no meio Escolhe se é rápido Ele é ruim É Contra o Juninho era assim, ó Mano, a minha foi muito mais lucrada Que a tua Foi no meio Ah, só foi no meio Mas e essa? Também? Então Bora, rapaziada Tem que fazer, jogador Tem que chegar, pai Tem que fazer Só tava com um gol, jogador Não, não, continuo Tá certo, brincadeira Vamos pegar, Arthur Foi no olho, pai Você viu? É final já, né? É a última distância Eu contra você Só tá eu e você Não, se você errar eu empate Que jeito? Você tá com quatro? Eu tô com três Tá todo mundo Não, eu tô com quatro Então, mas se vocês erraram A gente não vai errar, pô Vai Porque você vai, eu não Galera, rodada final Goleiro, se prepara Vou pegar Depois desses chutes aqui Vamos descobrir quem ganhou Essa Champions League De finalização, tá? Goleiro, cara Vai lá, então, Arthur O Riquinho começa, hein? Eu tenho o que fazer E torcer pro Juninho errar O Juninho chuta muito forte, mano Ele chuta muito forte Vai, o campeão Pode vir? Pega o bico da bola, tá? Pegou o bico da bola? Dá um beijinho Põe ela por cima Sabe de nada Põe ela por cima E chuta no meio dela Mira na frente do goleiro Olha lá Exalou, exalou Olha o Arthur Olha o Arthur aí, ó Olha o Arthur aí, ó Ele sabe É queimado É queimado Arthur Vamos, Arthur Parabéns, Arthur Eu desafio todo mundo No foot dele Pegar um foot desse Eu não sou goleiro Mas não tá de lupa Vai 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 A gente tem aqui, em vez de eu só tirar, a gente tem o Power Tiro no Arturzinho, né? Deu sorte, cara. Arthur tava te botando. De jeito, mano. Olha o paulada que eu soltei nele, ele defendeu. É, não. No mínimo, eu dou bolada nos três, né? É, eu não vou ganhar nada com isso. Você vai ganhar só palmas. Palmas, pessoal. Palmas! Ganhou! Palmas pro Muniz. Você acha que o Artur deixou os gols dele? Comenta aí, galera. Esse foi o vídeo. Tamo junto, hein?